Mano, tu tá afim de dar uma turbinada no seu inventário? Dá uma passada na Blade Store, lá tem as melhores skins, no melhor preço E você recebe a skin em até uma hora depois da confirmação do pagamento Se você não tiver encontrando a skin que você tanto quer, você também pode encomendar ela no site Mas se o que você quer é vender as suas skins, eles compram o seu inventário com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes E usando o cupom RIC, além de um descotinho NICE, você ganha um salve se você me marcar lá no Twitter Hey guys, aqui quem fala RIC, bem-vindo a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui treinando pra vocês mais um videozinho de MDX 100 Prime Que é aquela sériezinha topzera que eu trago as quartas-feiras aqui pra vocês E seguinte, segunda-feira não teve vídeo aqui no canal, eu sei, talvez você tenha sentido falta, talvez não Mas é porque eu tava com alguns problemas no meu computador, eu precisei formatar ele Eu tô jogando muito Apex Legends, desculpem as farrapadas dadas Seguinte, se você gosta de MDX 100 Prime e quer que eu continue treinando essa série até o final Por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal e também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo Quero que eu traga mais dele pra vocês Bom, normalmente nas MDX 100 Prime eu vi ali quem foi banido nas últimas partidas Mas nessa aí eu achei melhor pular essa enrolação aí E deixar pra no último episódio a gente ver quantos bans tiveram, né Eu acho que fica mais legal, não sei Deixa a opinião de vocês aí embaixo falando o que vocês acham Mas então chega de enrolação e bora lá pro vídeo Tô bem Não, não sei se eu for o Rick Não sei se eu for o Rick, mano, eu vou chorar agora Não é não, não é não, é fake, pô Não Confia, confia Ele é bom É, não, mas tudo bem Ô, bebê, 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 bebê Passou aqui pro tapete Caiu o C4 tendo bomba já Entrou aí Ah, véi O meninão ali saiu correndo pro L, véi Ele colocou a tag do grupo Aí sim, moleque Coloca a tag do grupo também, pô É mó legalzinho, véi Encontrar a galera com a tag aí Tem aqui no tapete, eu acho, hein Ou no rato, não sei Só ouvir Ah, tem na liga aí no rato Ah, penei pouco no menino ali, hein Mas... Marca o L ou eu monto o mundo Levei, levei Levei mesmo Pode passar L Ah, rato, ele passou o rato e tá ligando É, vai ser pra lá Nossa, penei Devia ter aquecido Que isso Mano, vou pegar esse scout e vou lá pro coisa É que eu quero que o motumbo, ele tá marcando ali no coisa Mas ele tá marcando tapete Eu vou... Ele tá marcando tapete, mas não tá marcando tapete Aí eu não sei se eu vou pro L, se eu não vou Ó, eu vou pro L agora Nada aqui Tem rato, miado, miado, miado rato Vai entrar aqui na A Tem um caverna C4 é nossa Último da caverna Palácio, palácio Com certeza, mano Tô preso Mas teve uma que eu vi que eu consegui que foi boa, velho Nossa, mano L, L, L Ah, passelei, velho Nossa Levei Tem aqui no L, tem no L, tem no L Tá Ah, tinha rato, tem rato Tem meio também Tem na B Ele tava com a rocha quando me matou Ele tava aqui Ele tava aqui Voltou, foi bem Cadê o outro? Pode ver no mercado Com o meu L, não Com o meu L, não? É o cara da 12 esse ultime, velho Era o cara da AWP, aparentemente Ah, tá Três AWP Fudeu, moleque Ó, vou Comecei a matar, velho Já tô Neutro Não tô positivo Não tô negativo Mas Tamo aí Mano, deixa eu fazer Eu vou voltar, velho Peguei o meio Boa Boa Pode ter rato Volta com a HE Não tem rato Ah, achei que ia acertar o Bonny Hop De novo Eu vi um pezinho ali Eu acho que eu vi um pezinho ali Mano Eu vou Eu preciso olhar, velho Não, não tinha não Mano, eu jurava que eu tinha visto um pezinho ali, mano Ai, fodeu, velho Não tenho Tá no sanduíche, eu acho Tá no sanduíche, me ligada Caramba, aqui em cima do Tedros Tem que ter cuidado com o CT aí, né Ele põe a Tedros ou o sanduíche Foi B, foi B não? Acho que foi, né Foi, foi, foi Eu tenho um Loki kit, não, kit não, só os mocos Mercado, 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 porta Ah, mas aí pinou, né Eu só vou comer aqui no meio Ih, não vou não Eu achei que ia atrasado Já estão bangando Tem palácio Tem palácio de Alpen Tem aqui Tem na Liga e tem no L Ah, menos 93 de 1 93 e 67 Mano, que estranho A outra partida Que isso Liga, azul Liga, liga, liga Valeu Mano, eu vou pro L, velho Meio tarde com o cara Mas aí, nego Azul Tem em tapete, eu acho Ou rato Cuidado meio Eu acho que não tem Palácio e bombe, velho Nossa Sobrezado com o palácio Nossa Nossa E aí E aí Eu vou lá no meio, eu vou lá no meio. Ah, errei o tiro. Caralho, eu me banguei ou os cara... Pode passar a L. Ou liga. Subiu a liga? Aham. Mas vai descer de volta. Ele tá no caverna. O azul põe as liga. Fiquei em caverna. Nossa, caguei. Tá desmontado coisa. Tem meio aqui. Acho que ele tá com a rota ali. Tá com a bomba aqui. Nossa. Puxa o linho. Ah, em bot, pô. Ah, tá. Tá. Ah, foi NTA, velho. Tô malotado, mano. Que não há. Coloca um café aqui, mano. Acho que é B, acho que é B. Banguei. Aí errei o tiro. Moleque. Mano, eu equipe tem que dividir, sei lá, velho, hein. Eu acho que é Echo deles. Ah! Não era Echo, não. Tem minha Alptura pra dar aí na janela. Tinha Tetris já, velho. Cadeira. Boa. Os dois estavam no A, time. Tá, tem um dentro do A. Boa. Eu vou tá Tetris. Tá pra caverna, tá pra caverna. Ele tava com C4? Tá Tetris, não, não. Baixo Tetris. Pega, pega op, pega op. Vai meia, então. Dropei uma M4. Não, eu precisava. Você quer M4 aí? Eu quero. Eu quero. Tá, deixa. Tá. O que o Medigo é muito bom, foda. Ele é muito bom. Vai se achar. Vai se achar. Vai se achar. Caiu o bombe, caiu o bombe. Vai se achar. É palacio aí, azul mano. Ah, nem fuleno que tu não pegou. Caraca, mano. Ah, dois aqui. Eu acho virado pra B. Só tem um vivo. O cara tá entrando no palácio de boa, ele tem que manter esse palácio aí, mano. Plantando, plantando B, plantando B. Calma, espera, espera. Caralho, eu tirei 16, ele. Eu acho ele se escutou. Tem no meio. Não tirei nada dele, tá na esquina. Ah, mas tem dois tetris, velho. Um palácio também. Ah. Meio, alto e dois meio, pode TL já, velho, já. 3, 2, 1. Ah, morri, morri. Morri. Entra a liga, entra a liga. Beleza. Vai que nem de alto. Tô travando. Tem um aqui na A. Ah, entrou B. Tem um B. Tem um aqui na A. Acho que ele vai ali. Ah, meiei ele. Tem dois aqui. Janelão. Boa. Nossa, mano. Acabamos oré. Br Entscheidung. Locai na arra capturing a ferro da B. Levar que está no arroa colocar... Locai na nave. Oh, 4A? Que isso? Agora é de final! Eduardo! Pode acertar! A gente está atrapalhando! A gente está atrapalhando! Tem... Fora? Tem... Tapete também. Vai em tapete, vai. Ah! Ai, agora sim, gente. Mano, sei porque aqui no... Ah! A sensibilidade muda, velho. Tô cego. Vai entrar, velho. Matei! Peguei um L. Tô miada. Ah... A bomba tá T. Nossa, tô muito miada. Eu acho que eles vão pra B. Tô duvidando. É, tem tapete, tapete. É B, B. Ou é rato, velho. Vou chegar a costa. Noa! Dez a cinco. Esse vai ser difícil de virar, hein. Só para se ver Jesus. Beleza. Ai! Eu vi Jesus. Eu sei depois. Tem que passar a bala, velho. Já chegou o beck inteiro já. Ai! Clevei? Eu tinha que tomar uma guerra aqui, eu era. Que? L, L, L Relon ta melado, L ta melado Eu to melado Ah, morri Menos 40 e menos 36 Tem liga agora Tem costa Tem costa Duas montadas Tem uma Tem um veneno aminado Tem isso Tem um liga também Rato Rato e L Cabecinha Tem um rato, tem um L e tem um liga Tem um cabecinha Tem mais aqui em baixo Janelão, janelão, janela amiga Tá melado Tem CT Eu acho Janelão aqui É, tem um do janelão que ta melado CT, CT Janelão CT, vou explodir o CT Ta no bomb Ah, ta menos 83 86 Um tiro de pistol Dois tiros Pra garantir Ele já tava Já tinha passado pra esquerda O verde Tá no bomba é? Aham Boa Eu acho que eu errei Pera aqui Pera aqui Ui Eu vou jogar velho Eu vou jogar velho Ele é ele é ele Pegou ele C4 tá na base C4 tá na base Pera aí, eu vou lá pegar Eu troco a C4 aqui mano Eu vou pegar, pera aí Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Não sei se é onde ele tá agora Pode ir B Matei dois B né Eu vou ir aí Tô olhando no jungle aqui Não tem ninguém Pode ter mercado, cuidado Diz ele pra tapete É, então Opa Tapete então Nossa Dessa distancia toque toque Pisa a coisa Pula Tô cego Tem janela Tô cego Tô cego Ainda tô tentando H7 mesmo Que velho Gnade 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 Peguei um palacio E ai Eu vou jogar CT pra vocês Ele 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 recuo, ele recuo Tá indo pra B Ele ele Eu vou jogar CT Aqui é o KCT Que isso? Relaxa Ah, quero um kill também, pô Eu to jogando Cobei Ele é, ele é Ah, tem meio Ah, tem aqui, tem aqui Avançar na caverna Eu recuo aí Tem janelão Boa Calma, tu vai entrar no A aqui Também BCT Vai ter um L provavelmente Ah, velho, tem um kill Tem um canelão aqui Calma Ele vai avançar ali Ah, dois Hs ainda Valeu, velho Outra vez na lamba Vou tomar KL Eu acho que vai comer caverna Comendo muito passe aqui na boca Vai pra atravessar a smoke do L aí, mano É, tem a W L Ficou brecha Ele vai subir em cima do baguizinho aí, vendo seu nome Deixa o ferro aí Tem um corte Tem um corte Tem um corte Tem um corte, tem um corte, tem um corte, tem um corte Posso Corre, 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 corre verde Calma aí, calma Ah, tem um janelão ainda Eu fui, um louco Ele tava, ele tava abertasso pro meio, eu falei, ah beleza Vai dar pra entrar ali E pegar o cara, né Porque já pegaram no meio, mas não Ah, ficou na minha frente Ah, velho, ficou na minha frente, velho Nossa É do PK, velho Hei, matei o meu Nossa, ataquei muito errado a minha coisa Bagagem 1 Tá meu lado, tá meu lado, tá meu lado É só pra debucito virar do a doido Eu acho que esse aí tá radiando Eu acho que esse aí tá radiando Nossa, como fina, Jesus Entreguei o round mais importante da partida Entreguei o round mais importante da partida Tem velho Você tem prime ou não? Não Ah, então não compensa não ainda Tem ali, ali Infelizmente não tem como fazer ele Dá pra vinte reais, velho Mas se você pegar a level 21, você pega prime Eu tô ligado, mas tipo Pra sobrar ele lá Aliás, velho Eu não tenho nenhum skin, tá ligado? Então Tem um pedalão aqui, velho Só falta um Ah, roubou 5k O que é esnei smoke? Repete as 4 kills aí, porque eu não lembro que ter dado nenhum hsnei smoke Ah, menos 54 no palácio Ele comeu na hora Eu achei que ele nunca ia comer Porque ele não comeu nunca, beleza, não vai comer nunca Mas ele comeu Boa Tem o menos 50 ainda Ah, velho, o psiqueiro azul voltando, velho Tapete Caiu o tapete, caiu o tapete, bombe Não Hum, valeu Ah, mano, esse azul trolou muito, cara Meta 7k, beleza Demorou Falou, man Mas bom, guys, o vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado Se você gostou, por favor, não esquece de deixar aquele like Que eu te pedi lá no começo Porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal E também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo Do querer que eu traga mais dele pra vocês Lembrando também que se você ainda não é inscrito aqui no canal, velho Por favor, se inscreve aqui no canal Nem que seja por dó por eu ter perdido essa partida aí Então, deixa eu se inscrever aqui, por favor, rapidão E ativa as notificações pra sempre saber quando sai o videozinho novo Se você caiu de paraquedas nessa série E não tá entendendo nada Aqui nessa caixinha tem a minha playlist completa da série Você tá vendo o oitavo episódio Então eu aconselho você a ir lá no primeiro E começar a assistir da primeira partida Mas até o vídeo é isso Um abraço E fui!